Os criminosos agiam na região da 44, cometendo pequenos roubos a pedestres. Sem sucesso, por causa das restrições de funcionamento e a redução no número de pessoas, seguiram para o setor Nova Esperança, onde roubaram esse carro preto e ainda fizeram um motorista de refém. Essa vítima foi abandonada em um matagal e ao tomarmos conhecimento que o modo operante dos criminosos era o mesmo, bem como o veículo utilizado por eles, se tratar do mesmo Uno Prata, intensificamos o patrulhamento e logramos êxito em abordá-los pelo conjunto Vera Cruz. No mesmo dia, pela manhã, os criminosos abordaram funcionários de uma empresa de alimentos em Campinas. O motorista de uma das combis sai e os criminosos que estavam logo atrás em um Uno Prata se aproximam. Eles dão marcha ré e entram no estacionamento da empresa, onde estava outra Kombi e dois funcionários. Armados, eles levam os pertences das vítimas. Um deles chega a chutar um dos homens que estavam no chão. O jeito deles agirem, o modo deles tratarem as vítimas, era com muita violência. Diante de tantos crimes e sabendo como os criminosos agiam, a Rotam conseguiu localizar três suspeitos no conjunto Vera Cruz, saída para Trindade. O carro prata que eles usavam tinha sido roubado em outubro do ano passado. Eles contaram para a polícia onde estavam as armas dos crimes e também um quarto integrante do grupo. A equipe foi recebida com disparos de arma de fogo, foi realizado revídia, essa injusta agressão. O criminoso foi atingido, foi solicitado socorro, esse socorro foi prestado, o criminoso foi conduzido ao hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A namorada do criminoso que morreu foi presa e os outros três também. Um deles é Felipe Castro Borges, velho conhecido da Rotam, que tem passagens por tráfico de drogas, roubo e por portar armas de uso restrito. No final, o saldo de quatro criminosos presos, que não resistiram à ação policial e foram presos normal, legitimamente. Um criminoso alvejado, que foi a óbito logo em seguida. Dois veículos roubados, que foram recuperados, bem como aproximadamente 10 quilos de entorpecentes apreendidos.